Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Pazeiro aqui da Caras e eu vim contar pra vocês que tem casal novo vindo por aí, viu? Depois de vários boatos, Monique Nunes finalmente confessou que tá vivendo, sim, um romance com o cantor Felipe Araújo. Já vão começar o ano de 2020 com o pé direito, hein? Mas eu quero saber se vocês querem saber mais detalhes. Se sim, continua ligado aqui com a gente, a gente vai te contar tudo o que a gente sabe até o momento. É, galera, esse finalzinho de ano tá que tá, né? Vamos combinar? Geral tá começando e reatando o namoro, descobrindo gravidez, é muita novidade de uma vez só pra 2020, né? E eu vim aqui contar dos rostinhos conhecidos da vez, Monique Nunes e Felipe Araújo. É que a ex-BBB deu uma entrevista ao canal do Matheus Massafera lá no YouTube e eles resolveram, né, falar de um assunto que tá bem em pauta entre os internautas. Os rumores de que a dupla, né, a Monique e o Felipe estariam vivendo um romance meio escondidinho de geral. E eu não sei se vocês estão acompanhando essa história, mas isso tudo só aumentou na última sexta, né, quando os dois foram flagrados juntinhos saindo de uma balada aqui na cidade de São Paulo. Aí já viu, né, todo mundo tinha certeza de que alguma coisa aí no meio tava rolando mesmo e não é que tava mesmo. Mas enfim, conversinha de cá, conversinha de lá e durante o bate-papo a Monique acabou soltando o que geral já tava suspeitando que ela tá sim ficando com o cantor e pelo visto ela tá super apaixonada, viu? Ela falou o seguinte, ó, peraí que eu vou ler pra vocês. A gente está ficando sério, né, eu sou super afim dele, estamos ficando acho que é umas duas semanas, a gente se fala todos os dias no telefone. Achei fofíssimo, achei super amorzinho. Eu sei que o romance dos dois é super recente, né, duas semanas mal começou, vamos ser sinceros, mas pra mim eles combinam super e eu já tô shippando desde que os boatos começaram, viu? E olha que ainda rolou mais coisa nessa conversa, ela contou ao youtuber um pouquinho de como tá se sentindo e de como anda o processo de separação do Anderson Felício, que a gente já deve imaginar, né, que não tá sendo fácil, essas coisas não são fáceis. A Monique foi casada com o Anderson Felício, mas em agosto desse ano o ex-casal comunicou aos internautas que estavam se separando, mas ó, tudo bem, né? Voltando ao assunto principal, durante a conversa ela falou o seguinte, A história desses dois tá mesmo dando muito o que falar, a galera tava super comentando nas redes. Vocês lembram que ainda na semana passada, lá pro dia 19, a Monique resolveu expor o ex e falou pros seguidores lá do seu Insta que ele tava segurando toda a documentação do divórcio. Então a coisa ficou bem feia, eles levaram a discussão pras redes sociais, ficaram se alfinetando, ali mesmo, cada um na sua própria conta, mas a briga foi longe, viu? E olha que rolou até referência a música do Felipe Araújo, atrasadinha, o que aumentou ainda mais as suspeitas dos fãs, e conversa do WhatsApp com o advogado vazada na web. Mas o que importa mesmo é que pelo que a própria Monique disse, né, as coisas já tão sendo resolvidas e ela tá toda em love com o novo affair, o Felipe Araújo, e que casalzão, né, gente? Que bom que ela tá se sentindo assim. Tomara que isso se resolva logo, isso da papelada do divórcio e tudo mais, e que os dois sejam felizes seguindo os seus caminhos. É isso, a gente já vai ficando por aqui, mas não esqueçam de acompanhar tudinho aqui no nosso canal, compartilha com os amigos e dá aquela curtida, tá bom? Beijão e até a próxima! Tchau!